O Wesley tá por aqui, uma chuteira de cada cor, rapaz, né? Uma chuteira de cada cor, fazer um gol com cada pé? É, se eu quiser fazer um gol, o meu é o do Everton. Agora, vamos te contar ainda, não pode perder tanto gol, como perdeu no último jogo, né, Everton? É, não pode perder, mas já passou, agora é outro jogo e vamos caprichar pra tentar fazer um, dois e sair com a vitória. Joga mais na frente hoje? É, hoje, mais na frente. Muito bem, tá aí o Wesley, depois de 4 da peste? Preciso, se Deus quiser, hoje vai dar certo e hoje a responsabilidade é ganhar. Não é jogar bem, hoje nós vamos fazer os 3 pontos. Tá certo. Muito bem, tudo pronto, tudo preparado. Tá tudo dominado aqui no Mestadio Alfredo de Castilho. Vai começar a partida. Saída pertencendo ao time do mais forte, Clube do Nordeste todo de vermelho. Goleirão Rony, a nossa direita no gol da panela de pressão. Consequentemente, Juninho, goleiro do Olímpia. No gol da Rua Luiz Bevilacqua. No gol dos Eucaliptos. Autoriza o árbitro, bola rolando no Alfredão. Se o jantar mesmo acaba bem, rola, 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 herói. Clube do Oeste, Olímpia. E agora está o show, livre aqui da galera. Vamos perto da galera. Chega junto, faz o gol. Acredita, isso é que é futebol. No meio do povo, torcendo de novo. E emoção é comigo, Mauro. É futebol. Leve sol com alegre, descontraído. Aulim Verde, jornada esportiva e bofete FM. Na Série A3, o Campeonato Paulista para o jogo do time do Nordeste. Caminhando com o Thiago Félix pela direita. Vem o combate do time do Olímpia. A bola volta para o Thiago Félix. Ele recomeça a jogada, faz a volta ali para o lance. Vem a marcação do David. Coloca a bola para fora. Linha lateral. Bom, 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 bom momento no jogo. Thiago Félix com o dedo no gatilho. Vai levantar para a grande área, uma barreira. Ameaçou, refugou. Agora sim, valendo. Cruzou a meia altura, a bola desviada. Vai pintar o gol, desviu. Gol, 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 gol. Mas não valeu. Não vale o gol de Vitor Matheus. O Bandeirinha marca a posição de impedimento. Não sei não. No cruzamento do Thiago Félix. A meia altura. A bola sobrou na pequena área. Macia, gostosa para o Vitor Matheus concluir. Ele concluiu. O juiz ia validar o gol. Mas o Bandeirinha anulou. É, o juiz estava em cima do leste. O Bandeirinha demorou muito para... Depois que houve a reclamação, ele acabou assinando o impedimento. Olha, o ataque de trás do gol para mim é uma jogada normal, viu? Que coisa, hein, Rocha? Eu acho que até tinha um jogador do Olímpia do lado da trave ali. Mas, de qualquer maneira, o Noroeste começa bem o jogo. Começa atacando o Olímpia. Pressionando a saída. Com muita mobilidade no meio de campo. Com uma linha de armadores que tem o Marcelo, o Michael e o Alemão. Muito bem o Noroeste até agora. Falta para o Olímpia bater. Pé direito, levantamento, fechado. Boca do gol, olha que bola perigosa. O desvio, já não vale mais nada. Muito bom no mosquete contra a equipe do Mogiê. Rádio Auri Verde, 760 kHz. E agora o juizão apontou uma falta perigosíssima para o Olímpia. E se não bastasse a falta, deu o cartão amarelo para o Rafael Ponton. É perigo contra o time do Noroeste. Autorizado vem o Olímpia. Comunça por cima no gol, o Liga de fundo. Campo de defesa trabalha em campo ali o time do Noroeste. O Noroeste sai jogando pela área esquerda. Bola dominada, então, ali pelo garotinho, o Hipólito. Hipólito voltando um pouco mais atrás. Começa a jogar no time do Noroeste. Bola dominada, ele vem pela intermediária com o Rafael Olímpia. Ele sai jogando com o Rafael Pontoni. Rafael Pontoni recebe e domina. Vem para o câmera ataque, empurra a bola pelo amigo para o Michael Douglas. Michael Douglas na fogueira, voltou ali para o Victor Matheus. Ele carimbou o aniversário. O Olímpia roubou a bola. Vai para a área. Ótimo toque, defesa do Noroeste na merda. Chegou o Olímpia, toque de calca e a batida do meu tesouro. Rádio Auri Verde. Escanteio para o Norusca, a bola fechada, tira de soco o goleiro. A bola está viva, ainda sobra, o alemão girou, bateu e chama na baracação. Afasta a retaguarda do Olímpia. Tira o perigo vivo na boca do gol e agora a arma da controversiva. Vai arrancando. Rádio Auri Verde. Grande Tisei de Lima ligado também na profissão. Torcendo evidentemente pelo Noroeste e também pelo bolo basquete, cuja partida já começou lá em Mogi. Quando em cima na marca dos 45, não há tempo para mais nada. Apito o árbitro. Final do primeiro tempo aqui no mercado é o presidente Castilho. Noroeste, zero. Olímpia. Olímpia também, zero. Perceber que o adversário veio para jogar por uma bola, né? Está faltando um pouco de velocidade para o Noroeste, né, Paulo? É, eu acho que falta um pouco de velocidade. Trabalhar a bola, a gente está trabalhando, mas girar ela com um pouco de velocidade. A gente viu os jogos anteriores deles e percebemos que se girar ela com velocidade, ele vai ter dificuldade. Então, acho que é girar essa bola um pouco mais rápido e eles vão ficar isso aí, ó. Trabalhar a testa da linha da bola e jogar por uma bola só. O Marcelo. O que conseguiu transmitir aqui, é, transformar aquilo que a gente se programou para esse primeiro tempo. Nós estamos com quatro homens no meio de campo hoje, a gente estava tendo mais posse de bola. Olha, a gente está tendo dificuldade com isso. Estamos deixando os meninos muito isolados na frente, lá os dois irmãos. Então, a gente precisa aproximar um pouco mais lá e valorizar um pouco mais a posse de bola, mas no campo ofensivo, não tanto no campo defensivo como tem sido. Até porque o time já tinha percebido, ele foi jogar por uma bola, o Lipe. Então, e aí cria essa dificuldade da gente poder trocar os passos no campo ofensivo, né? A gente vai tentar organizar um pouco mais isso, pegar um pouco mais a saída de bola deles lá, pressionar, para que a gente possa usar a velocidade dos meninos lá na frente e transformar a posse de bola em gol. Aí o Marcelo tempo. Muito bem, vai começar o segundo tempo aqui no Mestade Alfredo de Castilho. A saída pertence ao time do Olimpia. Olimpia postado à nossa direita, Noruska postado à nossa esquerda. Tudo pronto, tudo preparado, apita o árbitro, bola rolando de novo no Fredão. Olimpia postado à nossa esquerda. Futebol, leve solto, alegre, descontraído, na univerde do Jornal Esportivo e na bofete FM. A verdadeira emoção do futebol do Brasil. Primeira volta do ponteiro, arremesso, uma normal por um time do Nomecino, com o Maralito Manipelipólito. Ele tentou a ligação pela primeira participação do Vitor Viz, a bola foi desviada para fora, ali de lado, toca na bola David. Mano, mano com o marcador, vem David, faz o giro, faz a pinta, Thiago Félix dá o combate. Ainda David protegeu o Alphontol e, na verdade, quem está no combate? Ele toca ali, calcanha, uma ligação para a Emerson, a Emerson recebe aqui pela ponta esquerda. Ainda o Emerson, volta, bola um pouco mais atrás, começando a jogar com o Cássio. Cássio, inverte o jogo, esquerda, para a direita, do outro lado, livre, leve e solto. Avança a equipe do Olimpia, vai chegando na grande área, dispara a bola, subiu. Linha de fundo, Pinheiro Machado, 19,5, Marcelo Santos cruza. Bola, segunda prava e cabeceio direto para a liga de fundo. Falta aqui para o Olimpia, a Emerson na bola. 4 na barreira, quando a gente fala que tem que botar a garotada para jogar, é num jogo como esse. E é isso, a garotada está correspondendo. Emerson bateu por cima do gol, o Liga de Fundo, pelo meio, Alemão, lançou na esquerda para o Hipólito. Hipólito domina, bota na frente, passa para o primeiro, passa para o segundo, grande lance, chegou. Liga de fundo, cruzamento, é bom, Tucha, tocou de cabeça. Para mim, houve o tranco ali em cima do Tucha. 12 e 13, Thiago Félix, a bola, pé direito, levantou, segura a trave, olha a batida para o gol, cadou, largou, segura o goleiro. Bem na bola, Juninho, na batida de prima, o Alemão veio de trás, bateu de chapa, boa, defesa do goleiro. Primeiro chute a gol do Liga de Fundo, podemos dizer assim. Sujou o uniforme, o goleirão Juninho da equipe do Olimpia. Perde a bola, o Esporte Clube do Anoeste, a contra-ofensiva é da equipe do Olimpia. Lançamento agora no comando para David, defesa do Anoeste inaberta. David domina, pela ponta direita, olha o cruzamento do Anoeste aqui de cabeça, no cantinho, Rony. Pela ponta, vai trabalhando, vai valorizando a posse de bola do time do Olimpia. Cruzamento para o próprio gol, Vitor, bateu de cabeça, cortou, aliviou, o Tucha vacilou, não pegou o rebote. A bola fica dominada pelo time do Olimpia. David, pode bater, cortou, levou por dentro, experimentou no cantinho, Rony. Espalma para a Liga de Fundo em Escanteio. Eu já vou me atrever a dizer que o Olimpia esteve mais perto do primeiro gol até agora no jogo, hein, Joaquim? Teve, teve, até porque eu não acho que foi uma bola só no gol do Juninho, né? Aí é outro escanteio para o time do Olimpia. Escanteio para o Olimpia bater. Pela ponta esquerda aos 44 do segundo tempo. 0x0 no mestrado, Alfredo de Castilho. Cobrança de corner, bola fechada para a boca do gol. Rony no acionada, subiu de cabeça, marquão para cortar pelo mais forte clube do Nomex. A bola voltou, lado, lado, esquerdo. Domino o Everton, acaba saindo com o bola e tudo. Leva a sua receita, opensa pelo Farmafone. 3-2-3-8, 26-0-7, drogaria, morou. Olha o cruzamento, o Tchaco Félix abre o compasso, corta para o time do Nomex. O Olimpia põe as manguinhas de fora, acredita na vitória. Milton abriu a bola pela esquerda para o Emerson. Levantou para a boca do gol, segue de cabeça. Pega, Rony! 47-30! É a última volta do ponteiro, últimos 30 segundos de jogo. Vai a luta do time do Norbertino, bola para o Marcelo Santos. No meio, para o Alemão. O Alemão arrancou, pode chutar, cortou, escurregou. Tocou no Tucha, bate e tucha, bate e tucha. Ele rolou para o Alemão. O Alemão recebeu dentro da fita. Está cercado, bloqueado. Abriu a jogada pela ponta para o Vitor Misa. Chegou na linha de fundo, cruzamento é bom, vai pintar o gol, e desiu para fora! Pela linha de fundo, e foi o último ato do espetáculo. Final de jogo no Vestade, Alfredo de Castilho. Um jogo, olha, irritante para o torcedor noroestino. Acho que essa é a palavra. Irritante para o torcedor noroestino. Zero para o Noroeste, zero para a Olímpia. Fim de jogo, fim de papo aqui no Alfredão. O time não conseguiu jogar hoje, né? É, hoje a gente não fez um bom jogo, mas é isso aí, futebol é isso aí. No outro, contra a prevenção, a gente fez um bom jogo, só que não fizemos o gol. E hoje aconteceu a mesma coisa, não fizemos o gol. Muito bem, está aí o Everton. Marcelo, é um jogo, um resultado ruim, né Marcelo? Um resultado ruim esse empate em casa com o time que está na zona do rebaixamento. Quer dizer, deixou de ganhar os pontos na quarta-feira lá, que foi muito mais fácil do que um jogo desse aqui. Verdade, não. Quarta-feira nós podemos lamentar pela grande apresentação que nós tivemos, não transformar em resultado. Mas hoje, infelizmente, não fizemos um jogo bom. E não conseguimos os três pontos importantes que eram dentro de casa. A gente tem deixado a desejar um pouco. Nós vamos continuar trabalhando para buscar os pontos fora de casa, para a gente poder voltar ao G8. Muito bem, está aí o Marcelo Santos. Não foi aquilo que vocês queriam. Até o time não teve uma boa apresentação. Até que só para mesmo, acho que só uma bola sendo um gol adversário. Hoje tivemos volume, mas não tivemos penetração, não tivemos finalização. E não merecia vencer hoje de maneira nenhuma. Perdeu a chance de fazer três pontos na quarta-feira, que era um jogo até mais fácil que esse, né Diego? Com certeza. A proposta do Olympia hoje era se fechar, ficar com os 10 atrás, e eles fizeram. E a gente não teve capacidade de transformar a posse de bola em situação de gol. Muito bem. Está aí. Resumiu tudo, né? Diego resumiu tudo. Faltou realmente categoria.